Escuderia Morello, estúdio, mandou cincão no superchat, obrigado. Teve um dia que o tio Chico me esculachou porque defendia a compra de carro antigo sem ABS, kkk. Hoje entendo que o importante é sempre a proposta. Valeu, Escuderia, um beijo lindão. Eu penso o seguinte, eu acho que esse contexto aí foi a galera, vocês estavam relativizando. Teve muita gente que relativizou a questão do ABS. Ah, se a gente viveu sem ABS até não sei quanto tempo, por que ABS? Porque ABS salva a vida. Hoje a gente está, gente, século XXI, pelo amor de Deus, o ABS já é popular, já se pagou. As montadoras, elas criam, a montadora é uma desgraça, tá? Montadora, ela não quer ser seu amigo, igual a mim, não quero ser amigo de ninguém. Só que a montadora, ela não quer ser seu amigo, ela quer ganhar dinheiro em cima de você. Então tudo que a montadora puder fazer pra poder tirar o seu dinheiro e não ter nenhum prejuízo e ainda colocar sua vida em risco, ela vai fazer. Sem escrúpulos, sem problema nenhum, sem um tipo de remorso. O único remorso que eles vão ter é quando eles forem processados e perderem dinheiro. Aí eles vão ter remorso. Pô, a gente podia ter feito isso antes, podia ter perdido menos dinheiro. É isso que a montadora faz. A montadora, ela simplesmente, ela quer ganhar dinheiro. Então o ABS já existe há pelo menos 50 anos. O ABS em si, pode até ter mais, tá? Mas o ABS, o equipamento ABS, existe há pelo menos 50 anos. Eu posso até dizer mais, mas vamos botar 40, 50 anos. Vocês não acham que esse dispositivo já se pagou? É um dispositivo que cada vez mais foi evoluindo, evoluindo, os materiais evoluíram. Então quanto mais tempo de desenvolvimento de um produto, ele se paga, ele fica mais barato e mais eficiente. Se o ABS tivesse sido criado há 10 anos, ainda seria um dispositivo caro. Mas não, gente. O ABS, as montadoras, elas evoluíram, colocaram materiais para deixar mais barato, mais eficiente. Então hoje o ABS é como se fosse, eu não vou falar cinto de segurança, mas como, vou falar cinto de segurança. Porque é capaz da montadora dizer, não, é muito caro, porque cinto de segurança é um troço caro, porque é custo. É claro, qualquer coisa que se adicione num carro, para eles, é custo, é mais caro. Então se deixar esse raciocínio, porque isso onera o preço do carro, nós temos carros caros, porque existem muitas leis exigindo aqui no Brasil. Isso é o que a montadora quer que você ache. E a montadora, ela faz com que alguns influenciadores, não é pagando não. Tem muito influenciador que eu gosto de carro, que eu já ouvi falar esses absurdos. Por quê? Não é porque eles ganham dinheiro não, porque eu conheço alguns que não ganham dinheiro. Mas é porque tem boas relações com gente de montadora, não tem dinheiro envolvido. Eu conheço gente que não tem dinheiro envolvido nenhum, tá? De canal grande mesmo, não tem dinheiro envolvido nenhum. E os caras falam porque eles tem boas relações com as montadoras, tá? Eu não vou dizer não, teve um mesmo que eu, putz velho, eu não acredito que esse cara tá falando isso. Um cara que eu acompanho há mais de 10 anos. E esse cara falou isso, e eu sei que ele não ganha dinheiro de montadora, porque ele é um cara que não tem papa na língua, é um cara que eu respeito muito. Mas, putz velho, o cara tá com boa relação com montadora, mudou, hein, amigão? Porque lá atrás ele descia o cacete nas montadoras. Quando ele não tinha convite, quando ele não tinha boas relações. Ele era o cara do contra, hoje não. Hoje ele tem boa relação, não ganha dinheiro com montadora. Mas aí ele vem falar, ah, porque os carros, eles ficam mais caros, porque as leis obrigam. Mas é claro, pô, porque se deixar do jeito que, tipo, o livre mercado se autorregular, a gente vai andar com o carro sem roda, sem volante, sem motor, e a gente vai montando o Lego, a prestação. Você vai comprar um motor separado, uma porta, um volante, uma roda, e aí eles vão fazer tudo numa vitrine, assim que você vai montar o Lego. Entendeu? Então o ABS já se pagou. O ABS é obrigatório, acabou, tem que botar o ABS, porque pra o Estado é muito mais barato você ter todo mundo com o ABS, porque você vai diminuir a quantidade de acidente. O airbag já se pagou. Airbag se pagou. Não tem que ter carro sem airbag. Ponto final. E aí eu fico assistindo vários, não, alguns produtores de conteúdo enganando vocês, dizendo, ah, porque as leis são muito exigentes. Aí vamos lá, vou monarcar aqui, falar dos Estados Unidos, né? Porque monarca é o brasileiro mais burro do Brasil, tudo pra ele é os Estados Unidos. Mas eu vou citar o exemplo dos Estados Unidos. Bota lá um carro sem ABS. Primeiro que a lei eu acho que nem permite. Bota lá um carro, vamos lá, com freio a tambor só na roda dianteira. Ninguém compra. Bota lá um carro sem segurança. Pai de família. Uma família de classe média. Tá? Bota lá um carro sem airbag de cortina. Sem airbag. Sem os airbags todos, tá? Não tô falando aqueles dois airbags na frente, não. Tô falando airbag na frente, airbag de cortina, que ele vai botar os filhos dele lá atrás. Tô falando classe média. Brasileiro, o pobre não compra carro. Aqui é classe média baixa, que compra carro, tá? Mesmo americano, vamos falar igual pra igual. Vai lá, americano classe média. Bota lá se ele vai comprar um carro, da procedência que seja, norte-americano, chinês, indiano, baralho. Com só dois airbags na frente, freio a tambor na roda transeira. E bota o preço mais barato. Ele não compra. Ele não compra. Porque o norte-americano e o europeu também, eles sabem, não, não vou pagar isso, velho. Absurdo, falta de segurança. Eu vou pra um carro, eu vou pagar mais, mas eu vou pra um carro seguro. Porque eu sei que isso aí faz parte do negócio. Já tá pago. Agora, quando você fala de controle de estabilidade, piloto automático, ADAS, pô, velho, aí tudo bem. São tecnologias novas. São tecnologias que tem, sei lá, 20 anos, menos de 20 anos. Ainda estão sendo aprimoradas. Ok. Aí tem aquela camerazinha na frente e tal. Ainda é caro. Isso pra mim não é obrigatório. É bom? É. E aí você bota o valor. Você vai lá e acrescenta. Vai o plus. Agora, quando você assistir um produtor de conteúdo dizendo, ah, pra que airbag? Airbag pra quê, pô? Só deixa caro. A legislação brasileira é um absurdo, porque o carro fica mais caro pelas obrigações. A legislação brasileira é chin-frim, porque obriga até pouco. Carro aqui tinha que ter airbag de cortina, tinha que ser obrigatório. Aqui é obrigatório só na frente. Tinha que ter freio a disco nas quatro rodas. Tinha que ter outras questões também. E dane-se as montadoras. Não quer, vai embora. Tchau. Tá aí, ó. Os chineses estão chegando com carros de 150 mil reais, 100% elétricos. Com uma área interna de um Toyota. Esse Toyotão aí, o mais, o Volvo Rola, o Corolla, o Dolphin, que é o carro mais barato da BYD, a área interna, a parte interna do carro, é a mesma de um Volvo Rola. 150 mil reais, 100% elétrico. O carro faz 300 quilômetros com uma carga. As montadoras que cá estão, elas não ligam pra vocês. Elas não ligam. Elas querem dinheiro. Elas querem maximizar o lucro. E elas vão pegar pessoas pra replicar isso. E se vocês acreditarem realmente que a autorregulação funciona, vocês vão... E se num universo distópico, uma loucura, você vai lá na loja de carro, você vai ter assim um Lego. Ó, eu quero um volante, eu quero uma roda e um chassi. O chassi tá muito caro. Motor eu compro lá no ano que vem. Então, ó, guarda tudo aí e manda entregar lá em casa que eu vou pegar hoje só o volante e as quatro rodas. Tô sem dinheiro pra comprar o chassi e o motor. Quem será montando o Lego aos pouquinhos? Porque a montadora vai fazer isso. Ainda vai fazer um consórcio pra enfiar no seu rabo. Tchau, tchau.